Eu sei, você tá cansado de tentar emagrecer e não consegue, né? Sua barriga te incomoda, você já testou várias coisas e você tá querendo até desistir, achando que a culpa é sua. Calma, a culpa não é sua. O grande problema é que você não sabe o que realmente fazer pra gerar o tão aguardado emagrecimento, ou ficar com o corpo dos seus sonhos. Eu não sei qual é o objetivo que você tem, mas eu sei que você comete vários erros e um deles é ficar beliscando meio às refeições principais. Quando você belisca em frente às refeições principais, o que acontece é que você tem picos de glicose. Esses picos de glicose e insulina estão inflamando você e fazendo com que a sua barriga não diminua. Pelo contrário, ela só aumente. Por isso eu vou revelar pra você um dos princípios que eu uso com os meus mentorados. São pessoas que investem mais de 50 mil reais pra estar comigo e eu revelo apenas pra eles, mas eu vou revelar pra você nesse vídeo. Então fica até o final. Roda essa vinheta. E aí, a Dona Scarnival é aqui. Sou neurocientista e fisiologista e eu vou te revelar nesse vídeo como você pode, uma vez por todas, ter uns princípios que vai transformar a sua realidade fisiológica, que vão acelerar a sua queima de gordura. Antes de eu te revelar esse princípio, você vai tocar aqui nesse like. Deixa o seu like no vídeo. Não gostou? Deixa o dislike, só não fica parado, porque parado já chega você paradão, né? Parado demais pra fazer as coisas da vida e isso tá deixando você cada vez mais barrigudo, não é mesmo? Então a parada que você vai fazer é se movimenta, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aí nesse vídeo. Escreve nos comentários assim, ó. Eu quero emagrecer de uma vez por todas, pra eu saber que você tá comigo. A parada que eu quero que você entenda é Quando você busca o emagrecimento, a maioria das pessoas, elas acabam cometendo equívocos. Por quê? Primeiro ponto, que eu já falo em diversos vídeos aqui, que é um dos grandes erros que você comete, é o fator de você fazer uma dieta. Você vive em dieta, vive fazendo dietinha. O problema é que quando você vive fazendo esse tipo de dieta, você acaba ocasionando e tendo problemas relacionados a sua saúde mental. E isso faz com que você queira desistir e achar que não é pra você o tão revelado, o tão sonhado e o tão fácil de emagrecimento. Eu tô no fundo da minha casa aqui, ó. Tem um lago massa, vou deixar isso aqui de cenário hoje. Parada é o seguinte, então, se você acredita que o emagrecimento que você tanto quer, ele vai vir com a sua dieta, pode passar esse vídeo, não é pra você. Infelizmente, você vai continuar se ferrando. Agora, se você já testou fazer esse tipo de dieta, mas você não teve resultados, eu quero te apresentar uma nova fórmula, né? Viver por princípios. Eu quero que você escreva aqui. Eu vivo por princípios. Só pra saber que você tá comigo, você pegou esse código aqui. Parada é o seguinte, qual é o maior problema que você faz? O maior problema que você faz é viver por regras. E as regras estão te aprisionando, estão te escravizando. E daqui a pouco você joga tudo pó. Bum! E aí você quer nunca mais fazer isso. Pode ser que até hoje você tenha achado que o emagrecimento não é pra você, que você nasceu pra ser gordo, gorda. Mas eu tô aqui pra te dizer que é realmente o contrário. Todo mundo nasceu pra ter performance. Todo mundo nasceu pra ter o corpo que gostar. E o problema é que você só não sabe uma forma consistente de atingir aquilo. Você só pode parecer, você tem a impressão que você chega perto e aí de repente você joga tudo pro alto. Porque você usa estratégias que não são sustentáveis. Então aqui eu vou te revelar um dos segredos que eu revelo pros meus clientes, que é neurocomportamental e fisiológico. Faz parte das minhas especializações. E é por esse motivo que eu desvendei isso, revelando um dos grandes segredos da neurociência. Quando você tem fome, na verdade você não está com fome de comida. Ah não, você é louco, velho. Conta outra. Pera que eu vou te explicar. Nós temos aqui no nosso neurocórtex um centro específico que cuida da nossa fome. E que cuida, obviamente, de mandar você comer. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que esse mesmo centro responsável pela fome, ele também tem neurônios específicos que passam por esse centro, que são responsáveis pela sede. É isso mesmo. E sabe o que você não sabia? Que é uma das grandes descobertas neurocomportamentais do emagrecimento, que inclusive é das minhas especialidades. Se você está nesse vídeo aqui e quer meu acompanhamento individualizado sobre isso, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te ajudar. Valeu? E deixa também aqui, toca aqui nesse link e se você quiser entrar na minha plataforma chamada Templo Fit, é onde eu acompanho você durante um ano para que você possa garantir e galgar o emagrecimento real. Imagina no WhatsApp todos os dias nós conversando, eu te mandando meus treinos, você acessando minha plataforma com diversos cursos, com diversos protocolos de alimentação e principalmente os nossos princípios fisiológicos e neurocomportamentais. É isso mesmo. Então toca no link da descrição aqui que eu quero te ajudar. A parada é a seguinte, quando você... Uma das grandes descobertas da neurociência é que o teu cérebro, ele, então, ele possui mesmo centro de fome ligado com o centro de sede. Isso acaba confundindo o teu cérebro. E como você faz parte da grande média da população que não bebe água corretamente, não se hidrada corretamente, o teu cérebro, ele só avisa você que você está com sede quando você está sem água, você está desidratado. O problema é que a maioria do dia você anda desidratado. Isso é real. Não, André, eu bebo água. Não bebe, senão a sua urina ia ser cor de água, cor clarinha. Ela não é. Senão, grande parte dos seus problemas iam ser resolvidos. Agora, o que acontece e que é o pior que eu preciso revelar para você é que quando você está e tem essa sede, muitas das vezes o teu cérebro confunde porque é a mesma operação, é o mesmo centro de regulação. E o fato dele confundir essa fome, ele confunde essa sede, ele confunde com fome. E pode ser que ele comece a avisar o teu cérebro que você está com fome, que você não comeu. O problema é que você comeu faz pouco tempo. Mas por que você fica tendo fome? Porque você está com sede. Então, eu quero que você escreva aqui. Não é fome, é sede. Esse é o grande princípio que eu compartilho com os meus alunos e que salvou milhares de vidas. Preste bem atenção. Vê lá no meio da manhã. Você tomou o café da manhã? Mas no meio da manhã, antes do almoço, começa a te dar fome. Bebe 500ml de água. Espera 5 minutinhos e vê se você vai continuar com fome. Você vai perceber que quando o teu corpo recebe o abastecimento de água, ele percebe que ele não precisava daquela comida. Que realmente ele estava com sede. Então, eu quero que você escreve. Não é fome, é sede. E eu quero que você repita isso sempre que você for comer. Por quê? Isso vai zerar um dos grandes problemas que está afetando o teu emagrecimento. Sabe o que é? É você ficar beliscando fora dos horários de refeição. O grande problema da obesidade no planeta hoje é que você tem picos de glicose e de insulina. Esses picos de glicose e esses picos de insulina estão promovendo no teu organismo série de inflamações e um fator de que você está acumulando gordura. Você não precisa acumular tudo isso de gordura. É mesmo, é? Na verdade, você não foi feito para acumular isso de gordura. O problema é que você hoje está, infelizmente, beliscando, comendo fora de hora e você está tendo picos de insulina e de glicose. Isso está fazendo com que você acumule cada vez mais gordura em lugares indesejados. Então, o que você vai fazer já para começar a travar essa guerra e ganhar de uma vez por todas essa batalha que você vem perdendo sempre na sua vida? Você vai falar que para mim não é fome, é sede. Quando você estiver com fome e se não for uma refeição principal, qual a refeição principal? Café da manhã, almoço e janta, você vai beber água. Você vai beber o belo de um copo d'água e você vai repetir para você mesmo, não é fome, é sede. Por quê? Porque a neurociência já comprovou que quando você está com fome na maioria das vezes é sede. E é por isso que você tem que parar de ser escravo de comida, rapaz. O trem nem fala e ganha de você, pois é. Então, faz o seguinte, está com fome? Bebe um golão de água e você vai perceber que não é fome, é sede. Você gostou desse vídeo? Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeos novos aqui no meu canal, deixa o seu like, deixa o comentário aqui. Se você tiver alguma outra dúvida também sobre algum assunto, deixa aqui que toda semana eu tenho um vídeo onde eu respondo a dúvidas de vocês. Eu ficar muito feliz em responder a sua. Quem sabe está no próximo quadro. É nóis, até o próximo vídeo. E lembra, não é fome, é sede. Tchau.